Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Militares brasileiros que integram a missão de paz no Haiti vão permanecer no país para ajuda humanitária por conta da passagem do furacão Irma. O repórter Ney Pereira traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Ney. Oi, Malu. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia a todos. Olha, Malu, a permanência das operações humanitárias feitas pelas tropas brasileiras no Haiti foi autorizada pelo Secretariado das Nações Unidas. O furacão Irma estava previsto para passar pelo norte do país entre ontem e hoje. Na noite desta quinta-feira, o furacão passou pelo Caribe e deixou 12 mortos, mas não atingiu o Haiti. As tropas da Amnustá encerraram oficialmente suas patrulhas militares no último dia 30 de agosto e agora estão preparando para deixar oficialmente o país a missão até o dia 15 de outubro. Diante da gravidade da situação e também do histórico de cooperação em desastres no Haiti, parte do contingente brasileiro foi deslocada para a região da rota do furacão. Segundo uma nota divulgada pelo Itamaraty, o governo brasileiro acompanha com atenção as notícias sobre a passagem do furacão Irma e reafirma sua solidariedade ao povo e ao governo do Haiti. E depois de acompanhar os desfiles de 7 de setembro, o ministro da Defesa, Raul Jugman, confirmou que parte do contingente brasileiro vai permanecer no país para possíveis ajudas humanitárias a eventuais vítimas do furacão. Vamos ouvi-lo. Praticamente todos que lá se encontravam, 980, um batalhão, deve permanecer lá até que a gente consiga atender humanitariamente a população do Haiti. Nós já deslocamos, inclusive, tropas para o norte para poder exatamente ajudar a população, como a gente fez no terremoto de 2010, como a gente fez no furacão Métel em 2016. E sobre a festa do 7 de setembro, a capital paulista também teve a comemoração do Dia da Independência. O desfile cívico-militar contou com 8 mil participantes. A reportagem é de José Luiz Filho. No lugar de alas, carros e baterias de escolas de samba, fanfarras, bandas marciais, viaturas e blindados militares. O sambódromo do AMB foi o palco do desfile de 7 de setembro na capital paulista. Aqui em São Paulo, o desfile cívico-militar contou com 8 mil participantes, entre alunos de escolas públicas municipais e estaduais e militares do Exército, Força Aérea e Marinha, além de integrantes das Forças Auxiliares, como a Polícia Militar. O dia bonito de sol e temperatura amena ajudou e cerca de 30 mil pessoas lotaram as arquibancadas para acompanhar o desfile. Gente de todas as idades, casais, amigos e famílias inteiras, como a de Raimundo Silva, que todos os anos vem com a mulher Adriana e as filhas Samira e Yasmin prestigiar o desfile da Independência. Importante, né? Para nós brasileiros honrar nosso país, né? Sempre a gente vem e eu gosto muito. Por quê? Porque aqui é bom saber sobre o país, sobre o que está acontecendo no Exército, essas coisas, eu acho muito bonito. Na primeira parte do desfile, a apresentação foi de estudantes e integrantes de várias entidades e associações civis. O desfile militar foi aberto com a passagem de carros de combate e viaturas. Tropas da Marinha, Força Aérea e Exército levantaram o público. Fabiane e o enteado Caio, de 10 anos, assistiram ao desfile ao vivo pela primeira vez. Ela achou bem melhor do que ver pela TV. É muito mais emocionante estar aqui. Eu moro perto, então para mim foi ótimo ver. É legal, ainda mais ter esse calor danado. O pessoal está animado, está cheio de gente. Muito bom estar aqui. Já Caio, que mora no interior do estado, se impressionou com o tamanho e a quantidade de participantes da parada. Eu pensei que era igual da minha cidade, só que não. É muito maior, muito mais legal. Está gostando demais? Estou. O que mais você gostou? Estou gostando das bandas. Um grupo de motociclistas e militares da cavalaria encerraram o desfile sob os aplausos do público. Agora, economia. A inflação está em ritmo de queda. Os números divulgados pelo IBGE mostram que o acumulado do ano está em 1,62%. O melhor resultado desde a implantação do Plano Real em 1994. Um dos motivos para a queda nos preços é o recorde na safra brasileira. Nos mercados, alívio no bolso dos consumidores. Os principais alimentos que compõem a mesa dos brasileiros estão ficando mais baratos, com queda pelo quarto mês consecutivo. Isso porque a inflação está mais baixa. Os dados são do IBGE, que registrou em agosto uma variação de 0,19% contra 0,24% em julho. É o menor resultado para o mês, desde 2010. Nós temos a taxa de juros em queda. Tivemos uma injeção de alguns bilhões de reais por conta das contas inativas do Fundo de Garantia. E a renda das famílias vem começando a apresentar uma pequena melhora. Então isso tudo abre um espaço para que as famílias possam voltar a consumir. Entre os produtos que ficaram mais baratos em agosto estão o tomate, o feijão carioca, o açúcar e o leite. Segundo o IBGE, o início da colheita da safra agrícola recorde deste ano ajudou no resultado. O IBGE avaliou os preços de nove grupos de produtos e serviços. Os grupos alimentação e bebidas e comunicação ficaram negativos. Já o grupo Transportes apresentou aumento na variação de agosto, impulsionado principalmente pela alta dos combustíveis. Ainda segundo o IBGE, o acumulado do ano ficou em 1,62%, resultado bem abaixo dos 5,42%, registrados no mesmo período de 2016. E o menor acumulado do ano para agosto, desde o início do Plano Real, em 1994. Isso significa que daqui até dezembro, setembro a inflação vai acelerar um pouco, mas ainda dentro, abaixo da meta de inflação. Nós temos uma meta de inflação que é de 4,5% e a gente deve fechar 1,2% abaixo da nossa meta de inflação. Então isso continua sendo um sistema muito favorável de inflação. Quer dizer, é menos uma coisa para penalizar as famílias em 2017 que em 2018. Durante evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou que a inflação em queda é parte do processo de recuperação da economia brasileira. Não há dúvida de que os índices de inflação são excelente notícia para o país, não só pelo fato de que a inflação mais baixa permite o país crescer mais, aumenta o poder de compra da população, permite as empresas investirem com maior segurança, os juros estão caindo, os juros de mercado de longo prazo estão em um nível já bastante baixo dentro dos padrões históricos brasileiros. Tudo isso é algo que se soma a todo esse processo de recuperação da economia. E a Receita Federal liberou a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro será depositado no próximo dia 15. Também foram liberadas restituições residuais dos anos de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.